E a gente começa com Feira do Livro de Porto Alegre. A repórter Patrícia Salvadori foi descobrir que livros o pessoal anda comprando nesta edição. Confira! A nossa Blitz na sacola encontrou o advogado Vanderlei Santos, que também comprou livros na feira. Vanderlei, quais foram os livros que tu comprou? Comprei seis livros. O principal deles, o Brasil, uma biografia, né, que espero que me retrate o país aí que a gente conhece, que a gente tanto critica. Bom, essa feira tem o lema Livros Ajudam a Pensar. O que o senhor acha desse lema? Acho fundamental. Acho que o problema do Brasil, inclusive, é o problema da educação. E nós precisamos investir na criançada. E por aí nós vamos mudar o Brasil, lendo, fundamentalmente lendo, dando educação e cultura. Esse livro aqui eu comprei para prestigiar esse grupo que tem mudado a vida de muita gente em Porto Alegre, que é a Orquestra Vila Lobos, lá da Lomba do Pinheiro. Esse livro, depois comprei Cláudia Tazes e outros. Eu comprei um livro do Carl Sagan, Mundo Assombrado pelos Demônios. Tu já conhecia algum livro dele? Tu já é fã dele? É, eu já tinha ouvido falar, assim, lindo mais por cima, mas aí eu comprei mais para me aprofundar mesmo. O que mais que tem nessa secola? Deixa eu ver. Tem mais um, que é a interpretação dos sonhos do Freud. A gente comprou a biografia do Black Sabbath. Ah, é? Tem biografia da banda? Sim. Tu sabe se é uma biografia autorizada, não autorizada? Olha, eu não cheguei a ver ainda, mas se for não autorizada, acho que é melhor. Tem as histórias mais bacanas. Será que o Ozzy deu entrevista? Sim, provavelmente. Porque tu gosta da banda, gosta desse tipo de rock. Sim, sim. Bastante tempo. Eu gosto de rock pesado. E, bem, mais algum livro que tu pretende encontrar na feira? A gente já encontrou bastante do Tolkien, que fez O Senhor dos Anéis. A gente está dando uma olhada, acho que talvez a gente leve alguma. Laura, mostra pra gente o que tu comprou. Eu comprei o Persepolis. O Persepolis já virou filme também? Já, aham. Já viu? Não, o filme eu não vi. Eu sempre prefiro ler o livro antes de ver o filme, até pelo contexto da história, pra ter mais detalhes também. E comprei Histórias Extraordinárias do Paul, por causa das histórias de mistério dele. Tu é fã dele? Sou bastante. Gosta bastante de ler? Aham. Como é que é teu nome? Isadora. E tu, Isadora, gosta de ler? Gosto. Que tipo de livros ou leituras tu gosta? Eu gosto de suspense e fantasia. Gosto. Gosto. Gosto.